Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu vou dizer, eu sei, eu sei, eu sei, eu vou dizer, eu sei, eu vou falar, ela é a rainha do mar. Eu sei, eu sei, eu vou dizer, eu vou dizer, eu sei, eu vou dizer, 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 eu vou Seu reino é encantado, ele é o reino dourado. Seu reino é encantado, ele é o reino dourado. Sem cristal, sem cristal, você também tem a entrega do mar. Sem cristal, sem cristal, você também tem a entrega do mar. Seu reino é encantado, ele é o reino dourado, ele é o reino dourado, ele é o reino dourado, ele é o reino dourado. Seu reino dourado, ele é o reino dourado, ele é o reino dourado. Seu reino dourado, ele é o reino dourado. Seu reino dourado, ele é o reino dourado.